Salve meus amigos, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje estamos aqui no Aras Tuiuti, interior de São Paulo, para um evento da BYD. Já joguei minha cara aí para vocês verem, estou um pouco gripado, mas volto com aquele videozinho rápido mostrando um pouco dos bastidores do lançamento, né? BYD fazendo o lançamento aqui, enquanto uma galera está na China, a gente está testando o novo TAN. Então, a gente tem aqui alguns modelos, que inclusive, olha só, quem está aqui de inusitado, né? Um modelo inusitado, esse aqui é o BYD King, mas ele não vem, esse aqui é um antigo, né? Ele vem para o Brasil, é um híbrido, que vai chegar em breve, e ele já não tem mais essa cara, vai ser diferentão. A gente já mostrou, inclusive o Clayton foi para a China e mostrou esse carro aqui para a gente, mas eu até estranhei vê-lo por aqui, né? Seal, toda a linha praticamente, inclusive tem até um Kwid 100% elétrico de algum jornalista que está aqui. A gente tem Dolphin Plus, o Han também está por aqui, o Dolphin tradicional, Dolphin Plus, e inclusive o BYD Dolphin Mini, que você também já viu aqui no nosso canal. Esse lugar é bem legal, tem muitos eventos automotivos, eventos off-road, porque tem uma pista dedicada, vários carregadores elétricos, então a galera faz a festa e faz bastante evento por aqui. Vamos entrar, galera, para tentar mostrar para vocês o astro, né? Esse vídeo sobre o carro especificamente vai ter no nosso programa, mas eu quero já mostrar um pouco dos bastidores para vocês. Vamos passar por aqui. Olá, tudo bem? Aqui eles mostram um pouquinho, deixaram dois exemplares para a gente entender um pouco como é que funciona. Aqui no caso é o sistema híbrido, o DMI, então fica o motor a combustão aqui na frente, para a gente poder entender como é que é. Baterias Blende aqui na parte de trás. Então, interessante, né galera? Uma bateria grande também. Está aqui o carro, o pessoal está gravando aqui, vou passar por trás. O pessoal almoçando, jornalistada. E aqui o lançamento do dia, o novo BYD TAM, que mudou toda a dianteira, como você pode ver, né? Conjunto óptico full LED, o pessoal também está gravando ali, espero que vocês não se incomodem. Alguns robozinhos que ficam andando, falando e passando algumas informações, como você pode ver aqui, ó. Alguns detalhes do BYD New TAM. Então, a gente tem aqui 530 km de autonomia, 4.9 de 0 a 100, tração elétrica nas quatro rodas, né? Bateria Blade, sistema novo de suspensão, que é esse DI SUS-C, que ele adapta a suspensão para você que quer uma suspensão mais esportiva, uma suspensão mais molenguinha. Então, ela vai se adaptando em relação ao terreno que você estiver. Rodas, vamos ver a traseira aqui. Rodas 22 polegadas, rodas grandes, né? Bonitas. Bastante espaço aqui, ó, para quem vai sentar lá atrás, como você pode ver. O pessoal está gravando. Mas deu para ver, né, galera? Aqui a silhueta e a parte traseira, também toda em LED, né? Que corta a tampa do porta-malas. Carro sete lugares, com abertura da tampa elétrica. Quase 300 litros de capacidade com os sete bancos montados. Então, você tem aqui, né, o interior nesse caramelo, nesse marrom. Espaço aqui para a terceira fileira, um espaço bom. Segunda fileira e lá na frente. Mas você ainda tem uma capacidade bem legal. Todos esses números eu vou falar na avaliação, tá, galera? Então, vamos fechando aqui. É só, realmente, mostrando um pouquinho dos bastidores. Nova multimídia e também novo painel digital. Então, ó, seguindo aqui. Olha que beleza. Teto solar panorâmico. E o ID não está brincando mais, né, galera? Já faz um tempo. Então, ó, esse é o interior. Vamos fechar aqui. Esse carro aqui está parado no modo para a galera só conhecer de perto. Poder explorar um pouquinho. Então, a gente tem aqui aquela multimídia, né? Apertou o botão aqui. Multimídia gira. Daquele jeitão. Multimídia de 15.1 polegadas. E aqui, o novo painel 100% digital de 12,3. Agora, ele também tem função karaokê. Então, já vem também um microfonezinho para você poder cantar com a sua família. Aproveitar o máximo aí o carro com algumas coisas diferentes do habitual, né? LED aqui no painel. LED que passa pelas portas. Saída de ar-condicionado. Aqui o câmbio. Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui o, né, todo o console central. E a chave. Curtiu o carro? 538.800 reais. Esse é o valor do novo BYD TAM. Tá bom, meus amigos? Vamos seguir aqui para mostrar para vocês. Terminar de novo aqui com o close. Novo TAM EV. Aqui é legal também para a gente entender um pouco como funciona a suspensão, né? Que eu acabei de falar para vocês ali lendo no robozinho. Então, suspensão aqui na lateral. Controle de direção inteligente, mostrando aqui na parte da frente também. E aqui atrás a gente tem inserida na carroceria o sistema elétrico, né? Porque aqui a gente tem dois. E a bateria Blade também já na carroceria. Ó, bateria Blade. Bateria da BYD que é uma das melhores do mercado, se não a melhor. E mostrando dessa forma para ficar mais didático, né? Para a gente conhecer. O pessoal está explicando. Aqui mostra um pouquinho também de como funciona o sistema da plataforma, inclusive. Até a multimídia está montada aqui nesse carro. Para a gente poder entender também. Passando aqui, galera. O pessoal está servindo o almoço. Passando aqui da parte de fora. Ó. Pista lá onde o pessoal está andando em Dolphin Plus, SIL e o novo BYD TAM. Ele está aqui também, ó. BYD TAM. E aí a gente tem o SIL, o Dolphin e o Mini Dolphin. Mais uma galera sentada aqui. Aqui temos o Y1, para quem não conhecia também poder interagir. O Song Plus, que é o híbrido, né? Os dois têm praticamente o mesmo valor. E aí você escolhe se quer optar por um 100% elétrico ou pelo híbrido. O Ram, que é um carro que eu gosto muito. Que agora o TAM ficou com uma cara a mais de Ram, né? Porque ele tinha uma grade aqui na frente e agora está fechadona assim. Eu acho esse carro animal. É um dos mais caros também. O Ram é o mais caro, né? O Ram e o TAM acabam tendo praticamente também o mesmo valor. Mas aqui a gente está falando de um sedã. Então, ó. Teto solar panorâmico também. Capricho. Os controles aqui que você pode ajustar. É bem legal esse carro, viu? Já andei, já tive a oportunidade. 0 a 100, 3,9 segundos. E é isso, meus amigos. Eu já fiz o test drive também. Vou mostrar para vocês em breve. Aqui tem uma central de recarga que o pessoal fica carregando os carros. É bem legal esse lugar aqui. Sala de coletiva. Então, o Ares Tuiuti acabou virando um lugar onde a galera realmente faz aí os seus... O test drive, né? As marcas fecham. Um carregador potente para a galera ir carregando os carros. Dá uma pausa no test drive, né? Traz para cá um pouquinho para carregar. E mais uma vez aqui. Só que nessa cor preta agora. E o Sil, né, meus amigos? O Sil é animal também, né? É bem legal. Então, ó. Está carregando aqui. Vamos ver quanto. Ó. Todas as informações aqui, ó. 694. 66%. E o Sil com 83. É isso, meus amigos. Está aí, ó. Novo BYD TAM. Sil. Dolphin Mini estacionado aqui. Na cor branca. Um carro com dimensões menores, né? Mas ainda assim, um carro que, né? Para um dia a dia aí, cai como uma luva, né? Teve aquela polêmica do preço no lançamento. Mas mesmo assim, acabou vendendo demais. Todo mundo achava que ele chegaria, né? Todo mundo, jornalistas, né? Quem estava participando do processo ali de preço. Achou que seria 99 mil. E talvez com o desconto podia chegar até 89. Não foi esse o caso. Então, gerou uma frustração, talvez, em quem esperava que esse carro custasse menos. Mas ainda assim, pelo valor, é um carro bem legal, bem completo. E eu acho interessante essa frente dele. Porque lembra um pouco os carros da Lamborghini. Na devida proporção. É óbvio, né, meus amigos. Mas eles têm o mesmo desenho, assim, de conjunto ótico. Eu acho bem legal. Lá o pessoal fazendo o teste, ó. Passou um Ram, um Sil, passou um Tan também. E Dolphin Mini, que está lá na pista mesmo. E é isso, tá bom, meus amigos? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like e seu comentário para a gente fazer cada vez mais. É mais para mostrar os bastidores mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Estou um pouco gripado, estou ruim. Mas consegui fazer a avaliação, consegui gravar o carro. Avaliação não, né? Mas aquele primeiro contato. Fiz na pista e gravei ele parado também. Então, por favor, deixa seu like e seu comentário aí para ajudar a gente. Se curtiu, comenta aqui embaixo para a gente saber também e produzir cada vez mais. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!